Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo de looks e hoje eu trouxe pra vocês uma proposta diferente. O tema do vídeo é como montar looks vintage estilosos. Porque muitas das vezes que eu tava postando algum look lá no meu Instagram, muitas de vocês estavam pedindo pra eu trazer esse vídeo, pedindo pra eu mostrar como que eu monto, né, esses looks com essa pegada mais vintage, como que eu escolho as peças, como pegar peças que você já tem no seu guarda-roupa e montar looks nesse estilo. E desde já eu quero dizer uma coisa, que a maioria dessas peças aqui que vocês vão ver, são as peças talvez mais baratinhas que você vai encontrar na loja, são peças básicas, são peças que combinam muito entre si e são peças muito atemporais, que se você comprar, se você adquirir, você vai conseguir usá-la por muito tempo, sem que ela, tipo, saia de moda, sabe? E o engraçado disso é que muitas das vezes as coisas voltam. Assim, às vezes uma coisa que usava antes volta a usar, uma coisa que a gente acha que hoje não vai usar mais, de repente, ano que vem já tá usando de novo. Então, o vídeo tá rechado de dicas, tá rechado de looks pra você se inspirar. Se você gosta desse tipo de vídeo, já enche de like aqui, manda o link pras suas amigas, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, porque a gente está no Ana Todo Dia em Máximo, então tá tendo muito vídeo, muito conteúdo legal por aqui. Então chega de enrola aqui no início e vamos lá pras dicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.